Produção, vê aí, Lima se já está pronto, se ele está no local que dá sinal pra gente falar com ele. Porque eu vou trazer essa de um jovem. Não, peraí, sequestrar o Lima, sequestrar o Lima. Lima, vê, 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 vê que eu já... Deixa de brincadeira. Estão ligando pra alimentar, deixando, tá pegando, peraí. Então traz essa aqui. Um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de praticar um sequestro relâmpago em 2022 no bairro de Manaíra. Os detalhes com Betinho Nascimento aqui na tela. Vai Betinho, conta Betinho. Cidade em Ação. É isso aí, a DCC Pato segue fazendo a limpeza, uma varredura, uma vassourada e mais uma vez trazendo o resultado positivo pra população. Esse cara, de 19 anos de idade, já tinha o escritório comercial de diversos atos inflacionais cometidos quando era menor. Depois que, né, conseguiu aí alcançar e atingir a maioridade, está realizando outros crimes. Um deles aconteceu no dia 28 de abril. Ele abordou um homem junto com os dois compassas, um bairro de Manaíra, obrigou a vítima a dirigir e aí foram momentos de terror vividos pela vítima. E lá pra cá, claro, a Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, se apura investigando e hoje no centro de uma pessoa, amanhã de segunda-feira, ele acabou sendo preso. Doutora Emília Ferraz, mais uma vez, um resultado positivo. E o que dizer desse NLE, né, o Nicolás? Ele que foi preso, ele é de ser secado. Sim, temos cumprimento ao mandado de prisão. Uma manhã de hoje, expedido pelo juízo da primeira vara criminal. Ele disse que foi desse alvo, que é de 19 anos de idade. Ele praticou, no ano passado, no mês de abril, no bairro de Manaíra, um delito patrimonial que popularmente é conhecido como sequestro relâmpago. E a vítima, de fato, viveu momentos de terror. Ele, mediante abordagem de forma muito violenta, ficou todo o tempo sob a mira de uma arma de fogo. Foi obrigado a dirigir para ele e para os dois comparsas também, que atuavam juntamente com ele, no momento delitivo. E dirigia nos bairros e nas adjacências ali, enquanto eles empreendiam outros crimes patrimoniais contra veículos. Trazerontes e pessoas que passavam. Além disso, ao final desse momento de terror, ela teve o celular tomado. Foi obrigada, foi levada a um terminal de autoatendimento eletrônico, onde foi obrigada a fazer vários saques nos valores limites, os cartões de crédito que ela possuía. Doutora, agora o que é que acontece com esse divido e você escuta o meu cachorro dessa quadrilha, de fato? Os outros dois elementos da questão, o alvo, o radar da DCC-PAT, ele, diante do documento deste mandado, hoje foi colocado à disposição do Poder Judiciário, participará por audiência, hoje pela manhã, audiência de consultoria. E a DCC-PAT, torce que ele continue encarcerado para assim evitar novos delitos, tendo em vista que é um criminoso conhecido pela tomácia, né? Pela habitualidade delitiva.